Boa noite! Boa noite! É pra mim estarmos juntos, novamente, reiniciando os trabalhos. Hoje nós escolhemos a força da palavra. Foi com a escolha assim de improviso que nós estamos substituindo uma companhia que por motivo de doença não pude hoje comparecer. Mas o tema é tão importante e nós vemos em palavra de vida eterna vindo hoje a responsabilidade da palavra. Hoje, graças a Deus, nós temos a liberdade no Brasil, liberdade religiosa. E nós vemos que nós usamos da palavra sem aquele risco que tínhamos no passado quando éramos proibidos de exterminar a nossa opinião. Se voltarmos ao tempo passado, nós veremos quantas almas foram sacrificadas porque não comungaram com a religião católica. a Inquisição é a vergonha da Espanha, de Portugal e até tarde da França hoje. Quantas pessoas morreram por discordar dessa religião católica. E a palavra é realmente aquele respeito que nós devemos ter com o nosso próximo. porque nós observamos que sem o respeito próximo, nós com a palavra temos uma arma poderosa. Através da palavra nós podemos cambiar, inventar, tramar, enredar. e nós observamos que as pessoas não param pra pensar muitas vezes o prejuízo que causa uma palavra. Nós estamos falando entre encarnados e estamos falando no mundo espiritual. E depois vamos falar mais sobre como a nossa palavra age neste mundo espiritual também. Ora, quando nós usamos da palavra em questão de agressão ao próximo nós vamos sacrificando muitas vezes o ambiente, as pessoas e envolvendo muita coisa que mais tarde terá efeitos dolorosos. nós observamos agora como aqui nas nossas leis, graças a Deus, para evitar o preconceito racial nós não podemos querendo agredir o nosso próximo para denegrir uma raça, chamar a pessoa pejorativa de frente. então nós temos que ter esse cuidado. Também não podemos em questão de sexo também alegar que estamos certos ou errados, atacando este ou aquele porque ele não comungue dos mesmos prazeres e gostos que nós temos. Então graças a Deus com todas as falhas e defeitos que temos ainda em nosso país mas nós vemos que estas leis já são mais fraternas, são mais humanas, são mais dignas nós poderíamos dizer. Por que que nós podemos realmente agredir uma pessoa porque ela não seja da nossa raça ou porque ela tenha outros hábitos outros costumes outra maneira de pensar ou então porque não comungue com os nossos ideais. Como nós dissemos, a própria religião no passado ela foi intransigente também. Tão intransigente a religião católica que se você não comungasse com as ideias dela iria para a fogueira e para a inquisição. então isto felizmente nós já temos a liberdade é uma bênção divina esta liberdade mas veja bem a liberdade tem um preço muito grande qual é o preço da liberdade? quando nós usamos a palavra nós temos a liberdade de falar e falamos o que pensamos mas nós temos que saber o que estamos construindo o que estamos fazendo da palavra para que empregamos a palavra e o que queremos desse emprego porque quando você forma dentro da sua visão aquilo que você quer executar e o empenho é a palavra você fale seu seu plano imaginemos agora que eu queira que vocês me conduzam e começo através da palavra a formar uma imagem conto uma história falo que nós estamos viajando no mar do revolto e que as ondas eram gigantescas o barco oscilava corríamos um risco muito grande vocês vão começar a ficar tensos esperando o desfecho se o barco vai naufragar ou se o barco tem tembulantes ele vai se salvar então através da palavra nós podemos conduzir outras mentes e é tão importante que quem tem um dom muitas vezes usa dessa palavra como um magnetismo tão grande que ele convence até o que não é verdade pinta um quadro com as cores que ele deseja através da palavra então é exatamente o perigo que nós temos de conduzir a palavra aonde queremos para que queremos e fazendo dela o que muitas vezes nós não esperamos hoje nós vemos como se usa esta palavra muitas vezes é que a criança começa a crescer e a pronunciar as primeiras palavras ela não sabe porquê mas os que estão em volta os pais os avós vão ensinando ela a falar depois na escola vai se ensinando como falar como falar ou não português se aprende idiomas como falar outros idiomas mas como usar a palavra dificilmente ensinamos uma criança cuidado com a palavra é preciso que se ensine desde pequeno nós vemos hoje que absurdo quando as crianças fazem o bullying nas escolas chamando os companheiros de bordo ou então criticando se ela tem uma voz mais fina fazendo pejorativa com os colegas usando a força da palavra através da desporalização daqueles que muitas vezes são mais tímidos mais introvertidos então esta criança já não sabe como usar a palavra ela aprendeu a falar ela sabe pensar mas ela não sabe o poder da palavra o poder da palavra é tão importante que o psicólogo pode muitas vezes descrever a pessoa como psicanalista da maneira como a pessoa fala se ela é mais gata é mais tem gagueja é mais difícil ela pode ser mais tímida se ela fala assim seguidamente ela pode realmente ser uma pessoa mais ansiosa mais intranquila então até falando você demonstra pela palavra muitas vezes até seu próprio caraté então a palavra tem uma força impressionante no outro dia gravando com esse nosso companheiro Paulo Henrique Figueiredo falávamos sobre o magnetismo da palavra da prece e ele deu uma explicação para a TV fantástica a prece pode ser intelectualizada então ela fala realmente com palavras de vocabulário bonitos mas ela não é perguntante mas quando a prece se liga ao plano espiritual como hoje nós vimos exatamente no processo que Emmanuel nos fala da oração quando ela busca os recôndidos da pessoa lá no fundo no que ela acredita e no que ela quer fazer acreditar a prece eleva o ambiente ela cresce ela faz com que a pessoa sinta esse fenômeno porque ela faz através da palavra eu acredito e me acompanhe naquilo que eu acredito então é a oração bem formada é a oração não recitada ela está então a palavra até na oração ela é tão importante e nós estamos falando da palavra em si que é falada através e é ouvida mas nós temos outro tipo de palavra a palavra escrita que ela tenha tanta responsabilidade quanto a palavra falada a responsabilidade é muito grande principalmente hoje que nós vemos na internet que todo mundo fala todo mundo se expõe na internet todo mundo diz às vezes o que pensa usa repetitivamente mandando mensagens que até comprometem a sua própria inteligência porque às vezes é uma mensagem que deixa tanto a desejar e ela não para para pensar raciocinar e passa adiante vai apertando o botão então você vai analisando a pessoa meu Deus será que essa pessoa não tem mais nada o que fazer antigamente quando as comatas se juntavam e falavam nós chamávamos mexiqueiras falavam a outra disse aquela que disse a outra passou adiante a outra falou hoje na internet são internautas não são mexiqueiros mas até se aproveita alguma coisa boa assim sem dúvida mas é o cuidado que faz cuidar de ver exatamente o que devemos repetir não é porque aquele falou que você vai repetir sem pensar sem analisar sem ver então a palavra escrita também tem uma força muito grande tão grande que hoje nós estamos atravessando um episódio terrível que aconteceu a semana passada se tem liberdade de se fazer num país democrático a liberdade de fazer qualquer coisa até no meio em que o que fazemos traz suicídios financeiros para nós se não houver respeito para o próximo o mundo espiritual não pode aprovar isso então nós observamos que mesmo nós de outras religiões discordando de muita coisa que alguém proceta professe outra religião nós não podemos repetir o episódio da inquisição de que maneira hoje nós podemos fazer corpo de outras religiões podemos vir debochar criticar não respeitar não será isso um tipo de bullying também vocês já pensaram nisso então se convocou o mundo inteiro porque morreram os mártires da liberdade mas que liberdade é essa? a liberdade do nós termina quando começa no próximo qual é a liberdade que nós temos muitas muitas vezes no desrespeito ora nós sabemos que muitas vezes o escândalo tem que vir primeiro para que depois venham novas leis foi o que aconteceu aqui com o preconceito racial teve que vir leis nos proibissem de fazer o que se fazia com uma raça a quem nós também devemos tanto que é a raça negra então as leis virão sim agora o que nós não podemos repetir é por que fazer as coisas sem pensar cada país tem suas leis cada país tem sua cultura cada país adota muitas vezes coisas que é preciso que eles cresçam culturalmente para que eles mudem de pensar mas se aquele que já ultrapassou a fase do entendimento e pensa melhor não pode haver desrespeito absolutamente nós vemos que na própria Espanha quando foi a queima do ato de fé em Barcelona queimou-se todos os livros franceses de Kardec em raça pública então já estão exatamente nesse processo de reajuste de liberdade mas nós temos que ter liberdade também para com as religiões no país que é declarada fraternidade veja como nós vimos em palavras de vida eterna a liberdade de nosso irmão é muito importante nós podemos absolutamente imaginar o desrespeito como nós vimos de um cartunista apresentando nós não comungamos que Jesus tenha nascido dentro do Espírito Santo mas colocar um desenho a Virginaria dando a luz com as pernas abertas e Jesus nascendo meu Deus isso é desrespeito a religião realmente foi desrespeitada você pode não comungar com a ideia que nasceu do Espírito Santo mas nós não temos direito ainda de encher os nossos cofres desrespeitando o próximo e ainda pedir uma opinião do Santo Papa ele ficou de saia justo realmente ficou mas ele não foi claro porque não era possível então o que nós estamos vendo hoje é cuidado que não se tem com a palavra escrita ou com a palavra falada aí no caso diz mal então é o humorismo mas não se pode fazer o humorismo desrespeitando o próximo em cima da ignorância muitas vezes do próximo ou da insensatez como nós temos visto isso daí não se pode bater palma agora convocar o mundo inteiro agora contra defendendo estes heróis virão outros outros heróis que vocês acham se que agora nas nossas escolas teremos talentos de cartunistas fazendo desenho e as crianças o imitem será que o brasileiro ia apontar isto? uma arte? como um comunismo legítimo? então a cabeça foi feita para pensar quando nós nos deparamos com esse tipo de coisa e muitas vezes se nos pede opinião como foi pedido ao mundo inteiro aos presidentes e todos se fizeram ao lado dos heróis dos heróis que estão enchendo a burra de dinheiro porque agora muitos mais exemplares e outras também indignas e nós vamos bater palma para isso será que se nós tivermos esse tipo de burro aqui no Brasil um Brasil onde há uma miscigenação de raça tão grande de clero de todo quanto é gente nós temos que muitas vezes tomar cuidado até com o que falamos para não desrespeitar outras crenças quando uma pessoa vem e fala desmerecendo aquela crença que já passou a gente com cuidado diz mas ela sempre deixou alguma coisa de bom então é importante que o brasileiro assuma acima de tudo a dignidade de um país onde ele abriga tanta graça tanta cultura tanta ideias religiosas e que a gente pode sim se enriquecer de todas elas porque a gente aprende até com os erros quando há uma ideia às vezes que nos traz um desconforto por ela não ser fraterna e caridosa o que é que nós sentimos? Ora que pena que um povo desse possa pensar dessa maneira e se pudermos ajudar que não seja com desrespeito que seja com toda elegância fraternidade impossível então nós temos que dar o exemplo qual é este exemplo? nós graças a Deus como dissemos já um país que está abolindo os preconceitos e a liberdade dá direito sim mas dá também obrigações não é porque nós temos direito que nós vamos infligir a nossa ideia ao outro consenso é o direito de liberdade de pensar então nós precisamos ter consciência de uma coisa o Brasil é sim a patria do Evangelho que o coração vamos ver porque se assim não fosse nós bateríamos palma nesse tipo de coisa e diríamos assim que bom isso está acontecendo vamos pisotear naquele que assim pensa e não é o que está se vendo nós estamos tendo realmente o cuidado necessário esse livro Palavras de Vida Eterna traz mensagens de Emmanuel sobre a palavra escrita e falada muitas 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 mesmo a palavra escrita é um perigo também porque você pode colocar a palavra escrita dizendo uma coisa sem provas como há pouco nós estávamos falando de um livro como prova aquilo que o escritor falou não tem prova num país desenvolvido pode ser levado ao processo não se deve escrever e dizer que alguém disse alguma coisa sem que possa ser provado nós temos que amadurecer amadurecer na parte literária também é muito importante porque nós vemos hoje que a parte literária até a parte religiosa tem trazido muito isto não há respeito e quando não há respeito é aquilo que nós dissemos bom falou vai provar e quando não prove não pode escrever porque este livro daqui a 10 ou 20 anos vai suscitar dúvidas não terá sido verdade não foi verdade mas estava escrito fulano escreveu então veja o perigo também quer escrever alguma coisa sem esse tipo de sentido então esse cuidado da palavra escrita é muito importante eu por exemplo tive muita convivência com o Chico uma pessoa certa vez disse assim ah mas eu só acredito se a Amena falar o seu caos falei está errado você tem que duvidar de mim tanto quanto duvida do outro você tem que dizer Dona Amena a senhora se baseia em quem que o Chico tenha dito isso ele deixou no papel deixou no papel fez algum comentário que haja testemunhas isso é mínimo da palavra falada ou escrita graças a Deus por exemplo o livro que nós escrevemos os companheiros que vieram aqui disseram nós temos levado em nossas palestras exatamente o livro quando fala do Chico porque ele traz provas a senhora documentou quando não tinha papel documentou com testemunhas com respeito da palavra escrita então nós estamos atravessando uma fase realmente de tudo vale se ganhar dinheiro se ganhar dinheiro vamos evitar vamos falar vamos fazer um até os pobres espíritos estão nessa se disser que é psicografado vem-lhe mais o livro se disser que foi a Gisele a Meno a Elisdete que escreveu tem menos mas se disser que foram os espíritos como provar o espírito não pode provar ele está dizendo que é o espírito de luz e a pessoa não raciocina então vem-lhe vocês vem-lhe da palavra escrita até o processo mediúnico nós vemos que no processo mediúnico isso de palavra escrita por exemplo romance mediúnico a gente vê que não tem nada de mediúnico é só ouvir alguém em confissão escreve livros romances o sacerdote por exemplo pode escrever maravilhas é só trocar o nome e meter a escrever o segredo do próximo vocês já pensaram que absurdo que é isso então se usa a palavra do mentor assim tem realmente aquele respeito que se deve ter a gente não fica assim muito inquieto que na maioria das vezes nem o mentor é mas se fosse realmente a gente observa que o que ele diz não condiz com o nome que ele tem então a gente diz eu diz o respeito com a palavra até mediúnica eu diz o respeito da palavra mediúnica porque é preciso conferir se a pessoa recebe caimar chutes se ela fala como caimar se ela aconselha como fazer caimar como ela procede realmente com aquele médium que pode testemunhar a palavra que fala então o poder da palavra é imensurável está vendo nós falamos sobre o poder e a liberdade da palavra a palavra mediúnica a palavra escrita a palavra a palavra escrita psicografada que é um perigo também porque até quando é psicofônica e não deixa nada registrado o vento leva mas quando a pessoa resolve enviar mensagens com um cúrio dizendo que é isto mais aquilo ela vai ter o poder de futuramente saber até onde ela está se comprometendo com este espírito então é preciso realmente pensar muito e nesse livro Palavras da Vida Eterna nós temos páginas magníficas nós escolhemos hoje liberdade em Cristo vocês vão ver que beleza nesta que ele fala sobre a liberdade que todos temos mas é preciso saber o que fazemos com ela estais pois firmes na liberdade com o que o Cristo nos libertou eu não vos suprimenteis de novo e não vos suprimentais de novo ao jugo da escravidão Paulo escravidão porque muitas vezes quando se usa palavra escrita ou falada para ganhar dinheiro é a escravidão do dinheiro entendemos na liberdade que o Cristo nos libertou das algebras da ignorância e da crueldade não lhe enxergamos qualquer traço de liberdia em momento algum através de todas as circunstâncias sem perder o dinamismo da própria fé submeteu-se valoroso ao arbítrio de nosso Pai começa a missão divina descendo da glória silencial ao estreito recinto da margem toda desconhecida não exibe uma infância destacada no mundo em que se acolhe sua equipe familiar respira o ambiente da vida simples não obstante a do sublime com que supera o nível intelectual dos doutores da época inicia o apostolado da humana nova sem constranger as grandes inteligências a doutrina santificante contestando-se com atenção dos pescadores da existência singela fascinando as multidões com sua lógica irresistível não exagulsa qualquer impulso de reivindicação social ensinando-as a despertar no próprio coração os valores do espírito fantástico não reivindica culturas diferentes posições sociais raças diferentes mas o próprio coração dos valores do espírito impondo-se pela grandeza única que lhe assumiu na presença acena-lhe com uma coroa de rei que ele não aceita observando um povo chubilado por dominadores estrangeiros não lhe aconselha qualquer indisciplina recomendando-lhe em vestiço dar a César que há de César e dar a Deus o que é de Deus sabe que Judas o companheiro desdentoso surge repentinamente possuindo por desvairada missão política firmando contratos com perseguidores da sua casa sob causa sublime contudo não lhe promove a execução do círculo íntimo não ignora que esse milhão Pedro traz no mal no amargo da alma a fraqueza com o que negará ou negará diante do mundo mas não se desespera por isso ajudam cada vez mais ele que limpará leprosos estará a loucos que a espiritualidade dão aos cérebros e ao movimento os paralíticos não se exime da prisão do escarmo público da vaginação da cruz da morte reflitamos pois que a liberdade segundo Cristo não é o abuso da faculdade de raciocinar empreender e fazer mas sim a felicidade de obedecer a Deus construindo o bem de todos ainda mesmo sobre o nosso próprio sacrifício porque somente nesta base estamos enfim livres para atender os desígnios do Eterno Pai sem a necessidade de sofrer o escuro domínio e das amasadoras paixões que nos encadeiam o Espírito por um tempo indeterminado as trevas espiantórias então condenando a palavra que se teve nós observamos que os efeitos daquele que não perdoou a ignorância de quem as descreveu ou as desenhou também mudará por aquilo que fez indevidamente porque se quem fez a chance não tenha Deus no coração o religioso com todos os seus conceitos errados e certos confia em Deus e se confia em Deus ou em Malomé ou em Alá ou seja quem for é preciso respeitar o próximo sempre que isto atinja as coisas piores e que nos leve às trevas inferiores nós temos tido muita coisa que pensar oremos e nos coloquemos em posição não de juízes mas de criaturas que até quando abrem a boca para aconselhar a palavra tem um peito profundo é preciso saber fazer para não se comprometer com as trevas que Jesus nos ampare para que possamos valorizar a bendita palavra de termos nascido com ela os olhos que temos visto os ouvidos que ouvirem as mãos que poderem conjetuar esmeios escritas mas que honremos todos estes sentidos hoje agora esteve